Oi, gente! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! E que é isso, hein? 24 Horas! Hoje estamos em um 24 Horas muito legal, como vocês podem ver no título, que é... Na verde! 24 anos de Frozen! E a gente está aqui hoje no Snowland, o único parque de neve verdadeira... O único parque de terra... O único parque de neve verdadeira da América Latina, mano! E é aqui em Gramados, Rio Grande do Sul. Muito legal, a gente vai mostrar pra vocês lá dentro como é que é, porque a gente vai entrar agora, acabamos de chegar. São quantas horas, Ferdi, Ferdi? Terça-feira, 29 de agosto, 7h19 e começamos mais um 24 Horas. Aê! Bora, galera! E hoje estou aqui com o Felipe Loures, Fernanda Silva, Luiz Cardoso e Dan Loures. E vamos lá com as nossas trouxinhas já, ó... Minha cobertinha já, deixa o seu like, gente! 250 mil likes, galera, deixa aí! E, ó, já estamos aqui com as nossas trouxinhas entrando, ó... Olha lá, o Michael Douglas veio... O parque só abre 10, mas a gente combinou com o pessoal aqui que vai abrir pra gente mais cedo. Pra quem não sabe, 24 Horas é uma série aqui do canal da Camila, então assiste os anteriores aí, tá? Se você ainda não assistiu os anteriores, tá muito legal também. Ai, que frio! Ai, que lindo! Quantos graças faz lá dentro, moça? Menos 5 e menos 7 na montanha. Menos 5 e menos 7, tá tudo bem, então? Que isso, você tá tranquilo, né? Aqui dentro também costumam fazer menos 10 e tal, coração de gelo. Gente, essa é a Camila que conseguiu os anteriores aqui pra gente. E aí, olha aqui, gente, quando você não gostasse, ela conseguiu esse lugar maravilhoso, ela vem com um presente pra gente. Ah, maravilhosa! Esse aqui também é pra ti. Ó... Olha que massa! Ah... Pra vocês passarem a noite. Por aqui, eu já amo frio. Já com ganho o presente, olha. E deve, amor, é coisa de Natal, né? Então a gente já fez um amigo oculto aqui, obrigada, adorei. Caraca, vô, eu tava te procurando. Ela tava aqui esse tempo todo. Gente, entramos aqui já, olha isso que top. Olha a pinta de patinação. Aqui tem lojinhas. Pé grande, tamo chegando, hein? Vai fazendo café da manhã que eu tô com fome. Ah, mas o dia tá tão bonito, né? Olha esse céu azul. Entrou aqui dentro, acabou, né? Nós não sabemos se lá fora tá chovendo, não sabemos se lá fora tá fazendo calor. Ah, ó, o pé grande. Ele falou assim, estou fazendo o seu café. Ah, olha! Ai, que vinda, gente. Gente, tem entrada no parque? Aqui é a entrada, ó. Pessoal que comprou pela internet, vai comprar na hora, entra por lá e passa por aqui. Ó, começou a tocar musiquinha, vai abrir o parque agora, hein, gente. Aqui, vamos achar um lugar pra gente colocar as nossas malas? Malas, é. Olha que gracinha! Tem várias roupas aqui, ó. Galera, olha, antes de abrir, o pessoal do que é aqui, é o pessoal da equipe. E aqui é o pessoal da equipe. Pessoal da equipe. Pessoal da equipe. Vai abrir agora. Ai, meu Deus. Imagina, é queima de estoque. Aí eu tô todo mundo correndo. Quantas horas? 9.99. 9.99. 1 minuto para abrir a porta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Sejam bem-vindos, galera. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu sou o Anderson. Vocês não sabem quem eu sou, eu sou o Anderson. A barraca nossa já tá ali pra de noite. Agora a gente vai pra escola de neve. Então a gente veio aqui pegar a roupa, ó. Eles disponibilizam roupa pra gente. E aí é... Vamos lá. Aprender, né, gente? Porque se a gente já for direto, vai ser só vídeo cacetado. Eu acho que até com aula vai ser vídeo cacetado. Mas tudo bem. Aqui, minha botinha. Minha roupa. Vamos lá, trocar. Tô tomando muito? Quase! Depois de vestir essa roupa inteira, me deu uma vontade no banheiro, mas a gente tinha que você não tem noção, velho. Que raiva. Agora não vou fazer gente de aval. Vou ficar assim. Mas eu vou descer, né? Ai, gente, é diferentão. Olha aqui, porque fica grudado na perna. Olha como é que anda. Igual o pinguim. A gente tá muito brega, né? Todas as cores. Todas as cores de uma só. Estamos aqui na escola de neve, galera. Daqui a pouco o instrutor vai chamar nós. Já estamos prontos. Lembrando que o top 100 diz que é na neve no Facebook. A gente tá aqui esperando o professor chamar a gente pra aula e ali, ó, churros, gente. Já observei e já tô aqui, ó, só do ladinho, né? Esse é o nosso professor, gente. Ó, são 10h47. 47 minutos colocando um monte de roupa. Mas agora estamos preparados e é 50 minutos de aula, não é isso? Isso mesmo. Entrando na montanha. Ah, meu Deus, é neve. Que top, é muito frio. É muito frio. Meu Deus, é muito frio. Neve de verdade. Não tem cheiro. Ah, o meu, estamos com gelada. Eu entrei sem luva aqui, gente, porque eu tô segurando o celular pra filmar só nessa mão, mas caraca. Queria ver como é que era, é a primeira vez que eu vejo neve. Ah, que fofinho. E aí, qual foi a sua impressão? Eu amei, gente, eu amei. E ele falou que a gente aprende cair, não tô com medo. Gente, eu tô aqui, ó, amarelando. Eu tô com muito medo, muito medo, eu não vou. O pessoal malhando, tá malhando aqui. Olá, bruxinho. Todo mundo trabalhando, tá malhando aqui. Tá gostando da neve? Tô. É. E você aceita? Eu posso te dar um pouco da minha neve pra você levar pra sua casa. E você vai cuidar bem dela? Você não vai deixar derreter? Tchau. Tô com muita emoção. Eu queria coragem. Estou indo. Ai, tô com medo. Não faz, não me dá, não me derruba. Só tem você caindo. Vai, amor. Vai, 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 meu site. Eu tô com medo de ir sozinha. Com ele foi fácil. Sem ele vai ser difícil. Gente, já são meio dia 23, já acabou a nossa aula e a gente ganhou um certificado. Agora eu posso dar aula, né? Agora é outro 500, né? Se vocês quiserem aprender comigo e tal, lá em casa eu vou comprar neve. Mãe, se prepara que eu vou desmontar seu freezer todo. Pra quê? Pra fazer aula. Pra dar aula, porque agora eu tô certificado. Tá, deixa. Olha, gente, o certificado. Obrigada a todo mundo. Gabi, agarrou um monte de neve. Agarrou neve, pai. Caiu, Fê? De cara. Você é a top 100, né? Eu sou a top 100 do Brasil. Você é a top 100. Não, eu sou a top 100. Não, top 100 cair. Top 100 cair. E tem mais, tem agora descer de boy. Depois descer de boy eu vou comer, mas eu tô com fome. O certificado que a gente ganhou esse daqui no caso é o da Fernanda. Fernanda Lesminha! Parabéns, Lesminha! A gente chama a Fernanda de Lesminha porque ela é muito devagar, gente. A gente chega na porta da casa dela às 7 horas. Vem, Fernanda, ela chegou 8 lá. Quero ele. Gente, olha. A pontua pequenininha. Já chegou o Natal aqui. Gente, acabamos de sair da lojinha. Meu pai comprou um moletom, eu comprei uma calça. E agora a gente tá indo almoçar. A gente já tirou as roupas e olha que gracinha. Eu coloquei minha toquinha. Aí o Dan colocou a toquinha também. Colocou as pantufas. As plantas que a gente ganhou. A gente vai almoçar. Depois a gente vai voltar pra montanha porque a gente vai descer de boy. Olha que chique. Esse elevador aqui pra eu tinha um tio. É um iglu. Parece que tá congelado, né? É um G-elevador. G-elevador. Ó, viemos pra uma praça de alimentação. E aqui, junto com a praça de alimentação, tem, olha, tem uns brinquedinhos. Olha que lindo. Olha o mais fluidão. A gente tá ali do lado, curtindo o som. Essa é a nossa mesa, olha a nossa vista pra onde a gente estava caindo agora. Fala que me ama, só quer dar boca pra fora. Gente, muito romântico. Olha essa vista da montanha. Olha isso. Meu Deus do céu. Faltou namoro. Faltou, faltou. Gente, ela roda tanto, depois do almoço fazer isso. Ô, louco, eu ia vomitar tudo. Igualzinho eu. Pra você olhar pra câmera, ó Bu, até ele entender. Até ele entender de filmagem pra você não. A sarrada no ar. Aê. Obrigado. Todo mundo comendo. Menos 3 graus. Menos 3 graus, mano. Isso é leio. Olha que lindo. Agora a gente vai descer de boia, colocamos as roupas de novo. E depois a gente vai lá pros patins também, tentar. Fazer que nem a moça. Só que não vai rolar. Sério, eu tô vindo com a mão sem luva pra poder filmar. Tá congelando, véi. E eu tô... Que rio. Difícil de respirar, porque é muito gelado. Minha boca tá seca. Tem de costas? Moça, eu acabei de almoçar. Tem certeza que eu não posso de frente? Tá. Eu vou chorar. Pode começar o quê? Você quer ficar na neve? Que concha, hein? Só quero passar e a Camila deitada no meio. Rápido! Vocês começarem a fumar. Eu fiz o meu chocolate quente, peitinho de prestígio. Sem pedido de avelã. E tá esquentando a mão. Eu não vou beber, não. Obrigado, bebê. Queimou. Tá muito quente. Você avisou um pouquinho depois. Tá um pouquinho quente, cuidado. A língua já caiu no chão derretida. Mano, tava muito quente, velho. Você tem queimado a boca. Alertou a gente, senão ia todo mundo queimar a boca junto. Eu tô rindo, mas tá doendo. Ó, gente. O chocolate tá tão quente que a gente vai esfriar ele. A gente vai fazer uma panela aqui, ó. Nossa nova geladeira. Comprem dessa marca do Newland. É incrível. Que isso, ó. Que tal, o pessoal diz aí, credo. É neve, é gelo. Isso aqui não é terra. Essas crianças aqui. Aquele que fica puto porque não é a gente que tá se divertindo. Ai, o que infantil. Eu quero brincar com eles, se eu chegar lá e jogar neles. Não é assim não, é assim, ó. Ah, tá. Já são quatro e meia. Vai fechar aqui a montanha agora. Então a gente vai voltar lá pro parque. Mas de madrugada a gente vai vir pra cá de novo. Porque ainda falta pra gente ir lá no iglu. Ir na onde? Na caverna. Ir na caverna do pé grande. Lá naquela caverna. Falta a gente ir lá no iglu. E a gente vai só de madrugada. Porque agora já tá fechando aqui a montanha. Já são quatro e meia. A gente veio trocar de roupa. Fê tá maquiando. E o parque fecha daqui a pouco. Cinco horas. A gente vai esperar ele fechar agora. Pra poder ficar só conosco. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Olha que maldade, gente do céu. Tá na hora dos churros. Quando todo mundo tem pantufas. E a Fernanda não. A Fernanda, eu queria uma. A gente tá aqui descansando agora. O parque tá fechando. Tô esperando acabar de fechar tudo. Todo mundo ir embora. Gente, eu tenho uma pantufa. E vamos descansar finalmente. Porque até agora a gente não parou. Eu tenho uma pantufa. Olha, você também ganhou. Que bonitinho. Que moça. Olha que moça. Fuma de gelado. Que moça. Isso. Derruba o trem. Quando você quer esconder os copos da pessoa. Fernanda. A cara toda preta. Fernanda. Viveu. Foi melhor quando tava caída. Tava melhor. Álbum de família, vovó. Rir pra foto, velho. O parque fechou, então. Ahá, uhu. O parque é nosso. Ahá, uhu. É nosso. Agora teremos a competição de corrida. Os participantes. Fernando e Dan. Vão sair daqui. E dar a volta na pista de gelo. E chegar aqui de novo. Corrida de pantufas. E já. Carga, pantufa. Não. Não, deixa eu falar uma coisa. O Dan ganhou. Não. Aê, Dariel. 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 Ele largou a pantufa. Você ganhou. Então você ganhou. Você ganhou. A dança da comemoração. Olô. Ganhei. Tô caindo. Gente, de patins eu não vou. Vai você, de patins. Tô caindo. Calma, 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 calma segurada. Menina pra frente mais um pouco emocionada. Agora a gente vai patinar. Na verdade eu não. Porque se eu cair de pantufa, imagina de patinho. Gente, não vai dar certo, né? Você vai? Vou não. Não tem prática. Os meninos vão. Três. Boa sorte pra vocês, tá? O que tal os capacetes? Qual capacete a senhora quer? Qual capacete? Trabalhando aqui. Tá achando que é a patinadora, né? Caraca, Camila, você sabe patinar? Aprendi, gente. Esse patins de um... Essa é a minha pantufa. É pantufatins. Patins tufa. Boa. A nota dela. Sete e meio. O melhor Fernanda. Palmas para o Daniel. Que rufe os tambores. Pera aí. Vai, quanto? Nota nove. Todo mundo quer ver aí, vai. A minha apresentação? É. A gente ia montar a nossa barraca aqui, ó. Porém, tá muito, muito, muito frio. Meu Deus, olha ali, o fantasma. Olha o frio que tá aqui. Caralho, não vai dar pra montar aqui. Não, impossível, impossível. Tô triste, porque ia ser lindo a gente acordar com a vista dessa montanha incrível. Né, o pônei? Esse céu azul maravilhoso. Vai matar esses trecos aqui também pra gente cobrir a noite, ó. Ah, eu peguei um também. Vamos montar aqui. Aqui tá bem iluminado. Olha meus funcionários aí. Barraca, o cano da barraca. Curar errado, curar errado. Aê, barracas montadas. Gente, a comida tá acabando, meu Deus. Olha isso aqui. E ainda são 11h40 da noite. E eu tô muito cansado. Deixar esse pra madrugada. E esse. Vamos curtir isso aí. E vamos deixar esse aqui pra mim. Fica um bolinho? Quero. Marca comigo amanhã, às 7h30 da manhã. Marca comigo, meu amor, meu amor. Marca comigo. Deixa o biscoito aí pra passar o tempo. Muito ruim, muito ruim. Ô, na moral, na moral, vamos descansar um tiquinho, velho. Na moral do morto. Eu tô até com essas piadas ruins de vocês. Passa o tempo, porque o tempo é o melhor remédio aqui esse cara. Não, essa é a chupa. Essa é a chupa. Tá tão frio que eu preciso de uma coberta pra mim e uma coberta pra coberta. Vamos, vamos, vamos assistir série. Vem, vem, vem. A gente assiste o Supernatural, gente. Eu, a Fê, o Felipe, o Dan. Daí a gente tá tipo viciado. Qualquer minuto a gente tá assistindo. O Luiz tem medo de Supernatural, então ele dorme. Gente, quero apresentar pra vocês meu namorado. Parabéns. Parabéns. Continua vendo a cena, desculpa. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Ele não pôde vir nesse 24 horas? Ele teve que procurar um... Fazer uma série. Vai ter participado na série 24 horas com a gente. Eu vou chamar pra próxima, porque ele é... Legal, né? Ele é meio, tipo assim, sabe? Não gosta de misturar os trabalhos e pá. Hum, entendi. Entendi. Acorda, menina. De graça. Chovendo muito aqui. Está começando o Neve Fashion Week. E no Neve Fashion Week de hoje vai participar eu... E no Neve Fashion Week. E no Neve Fashion Week. Fernanda! Eee... E aí... São Luiz, as três meninas. Fernanda morreu, galera. Fernanda! Andaluz. Trollê! Trollê! E aí, galera. Voltamos na programação. No Neve Fashion Week de hoje temos Fernanda! Meu... Linda! Uhul! Toda trabalhada no Sobrega, misturei tudo. Isso aqui tudo é chato. Todo trabalhando no pé 50. E a nossa segunda competidora na noite, ela, que é dona desse canal, Camila Luzi. I love you. I love you. I love you. Você está tomando meu chimarrão. Chimarrão? Chimarrão! Gente, olha aqui o look da bota, que combina com o casaco. E esse cabelo que combina com as minhas unhas. Gente, é a perua da neve, né? Eu tenho que botar na minha namorada, senão ela vai me... Senão você apanha na hora de chegar em casa, né, primo? Senão ela vai brigar comigo. É... Eu vou botar na Camila, porque o canal é dela, senão ela me tira do bicho. Empatou, é isso. A Camila está parecendo a tia bêbada nas festas de família, não me engano. Vou dançar para vocês aqui, ó. Mas e as namoradinhas? Como é que está? Carpetes! Viemos aqui para a montanha para ver se nossos competidores aguentam o dançar e o frio. Está começando agora a competição de dança. Temos uma pessoa inédita. Meu irmão, Felipe Louri. E o nosso veterano, Luiz. Veterano só de existência, porque nunca ganhou uma competição. A música é Você Quer Brincar na Neve. Você quer brincar na neve. Deixe alguma coisa que eu não sei. Bolou. Foi péssimo. Nu. Só para vocês terem ideia do gelo, galera. A música que eu escolhi é Boneco de Neve, Mundo Magli. Gente, são duas e vinte e sete e agora a gente vai. Estamos todo mundo já com as roupas. Para poder ir no castelinho, que a gente não foi. Então, vamos, galera. Vamos para o frio de duas e vinte da manhã e é da neve. Que delícia. Vamos lá, naquele castelinho. Gente, a caverna do Pé Grande. Que horas nós vamos lá? Três da manhã. Passa longe agora. Vamos ficar aqui direto, então, hein? Quem não sabe, Iete é o nome que eles deram para o Pé Grande. Então, mano, eu estou longe dessa caverna. Eu duvido que você passa lá, correndo. Todo mundo nos seus devidos lugares. Três, já. Eu não posso ganhar. Não, não. Cheguei. Foi o Luizão primeiro. Não, não. Não, 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 não. O gol. Duas e cinquenta e oito. Está na hora de entrar na casa. Eu estava vendo que tem, tipo, fotos do Pé Grande lá no cara que viu, que viu mesmo e comprovou que tem um Pé Grande lá nos Estados Unidos. A minha vizinha calça quarenta e oito. Pé Grande. Gente, olha que legal pisar onde ninguém pisou. Vinte e quatro horas. Está aparecendo sim. Não está, não. Foda de recalque. Ah. Está vazio. Está vazio. Oi, de casa. Está não. Olha ali, ó. Mano, eu tenho mó medo de entrar. Tem alguém aí? Não responde. Está vazio. Será que ele saiu e está, tipo... Ele está pelo parque? Ele deve estar pelo parque. Ele está pelo parque. Vamos procurar ele. É agora para voltar. Vamos procurar ele. Agora nós temos a missão de procurar o Pé Grande pelo parque e ver como que ele é. Segundo histórias... O Pé Grande. Ele tem o Pé Grande. Segundo histórias... É o seguinte, a gente andou pelo parque todo e nosso celular está acabando bateria. Não deu para filmar muita coisa, gente. Então a gente vai subir agora, vai colocar os celulares para carregar, vai descansar um pouco. E, velho, não achamos. Não achamos o Pé Grande. Então... Ele sumiu. Sumiu. Não acreditava. Gente, agora a gente vai para... Agora a gente vai para a competição de piadas. Nossos concorrentes, Fernanda e Danos. Olá. Então é isso aí. Vamos ver quem vai passar mais vergonha. Os jurados estão todos aqui prestando atenção olhando para o celular. Vai, gente. Quando estiver triste, abraça o sapato, porque ele consola. Você arrasou na piada ruim. Vai lá no mercado, compra outro papel higiênico para mim. Por quê? Porque nesse frio está foda passar neve na bunda. É a marca do papel higiênico, né? Nossa, essa foi sua piada. A Fernanda ganhou. Nossa, que não. A cara do Felipe assistindo as coisas de piadas. Quando a piada dele ri, ela conta a piada dele, ela ri. E ninguém mais ri. E ninguém me senti mal. Sabe o que eu acho? Que vocês dois deviam por um concurso? Piada sem graça. Muito fácil falar, né? Quero ver fazer. Hum, estou no próximo, então. Você está muito fria. Deixa eu te aquecer. Eu não ri de nenhuma dessas piadas, porque eu estou com muito sono já, velho. Todo mundo está. Mas você entendeu que teve a competição de piada que eles queriam. Sério? E que foi legal demais. Está todo mundo já coberto. A barraca está muito gelada. Gente, eu queria ser muito igual ao Felipe. O Felipe, em qualquer lugar, ele faz assim. Encostou a cabeça. Real. Real, velho. O Felipe está bem cantando. Olha ele. Porque te amo, eu não. Aí todo mundo continua. Vai, continua. Eu não sei. Não sei mais. Te amo cada vez mais. O que na vida ninguém fez. E olha lá, gente. Dormiu aqui. Ele fez um binóculo. Aqueles que não entendem. Bom dia. Quem acorda? Gente, o Felipe já acordou. Riu da gente acordando o Luiz e voltou a dormir. 7h21 e está terminando mais um 24 horas. Gente, quem vinha a Gramado, venha no Snowland. O primeiro parque de neve verdadeira na América. Gente, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Vem um pouquinho aí do vídeo. E está fazendo muito frio aqui fora. A gente lá dentro não tem noção, né? Do como que acontece. Mas olha aqui. Aqui fora. Está fazendo friaço. Friaço, friaço. Não esquece de deixar o seu like. 250 mil likes. Daqui 15 dias tem outro 24 horas. E deixa nos comentários quais outros lugares para a gente fazer 24 horas. Um beijo para vocês. Se inscreve no canal. Tamo junto e tchau!